Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 3 de setembro. Três meses após as enchentes, dezenas de famílias que perderam tudo seguem acampadas à beira de uma rodovia em Porto Alegre. Investimento de quase meio bilhão de reais é anunciado pelo governo do estado para a compra de casas às vítimas da tragédia climática. O Serviço Geológico do Brasil afirma que o nível da cheia do Guaíba em maio foi 45 centímetros maior que na cheia de 1941. Cresce o número de processos de reconhecimento de paternidade socioafetiva, que há cinco anos também pode ser registrada diretamente em cartório. E na cultura tem um evento de cinema que homenageia em setembro os 200 anos da imigração alemã no estado. Quatro meses após o início das enchentes, mais de duas mil pessoas seguem fora de casa no Rio Grande do Sul. A maioria na região metropolitana e Vale do Taquari, segundo o levantamento da Defesa Civil. Em Porto Alegre, dezenas de famílias vivem em barracas improvisadas na beira da estrada. À medida que a água foi baixando, as estruturas cobertas por lonas foram mudando de lugar nas margens das BR-116 e 290. Em geral, para mais perto da antiga moradia, que ficava em uma das cinco ilhas do Guaíba. Ficava porque eles já não têm mais casa. O Nelson perdeu o teto e o que vinha construindo. O lucro dos últimos dez anos está perdido. Casa, o meu meio de ganhar minha vida era tudo aqui e está tudo, não tem como, emocional também, né? É muito difícil. Foi uma destruição, né? Foi, levou o sonho de muita gente embora. Da mecânica, ele está trazendo alguns dos carros que ainda tem conserto. Por isso, nos últimos 120 dias está morando na beira da rodovia. Mas quer mesmo é garantir a compra assistida e mudar dali. Tem uma minoria que às vezes não queira sair daqui, né? Mas uma maioria quer sair. E não tem outra alternativa. Não tem o que se fazer pelas ilhas. A não ser quem quiser sair, que dê condições para a gente sair, né? Algumas barracas foram abandonadas. Em outras, durante o dia, as pessoas saem para trabalhar. A estimativa da Prefeitura é de que hoje, em torno de 40 pessoas ainda estejam vivendo dessa forma improvisada na região das ilhas. Há vagas no abrigo do Centro Humanitário de Acolhimento, erguido em convênio do Estado e do município com a ONU. E ainda há alternativa de mil reais para o aluguel por 12 meses pelo programa Estadia Solidária. Mas a adesão é voluntária. A gente está trabalhando com assistência social ali, assistentes sociais e psicólogos que acompanham aquelas famílias. E a gente trabalha no convencimento para que elas entendam que tem abrigagem de qualidade e que tem outras opções para que elas saiam dali, né? E como é que está sendo o acompanhamento da solução definitiva para essas famílias? São muitas as portarias que criam os regramentos desse benefício e é necessário, porque é um benefício de valor importante. As pessoas vão receber casas de até 200 mil, quem teve a sua casa totalmente atingida e vive em situação de vulnerabilidade. Então precisa de regramento. A gente tem feito muito diálogo, muitas reuniões, no sentido único de que o cidadão que está no momento de extrema vulnerabilidade consiga acessar esse direito, que é o direito da sua habitação. A dona Célia e o seu Ademir também aguardam uma moradia definitiva. Pelo companheiro, ela vai sobrevivendo à espera, que é dura. Ah, não, abrigo não dá. Já está acostumada assim, não vai para um abrigo ficar preso, é bucha. Eu, por mim, eu ia. Saía do frio, mas ele não vai. É um vento frio aqui, eu ando doente, com tosse, eu tenho bronquite. Meu marido também anda doente. Chega de noite, não consigo dormir, que eu começo a tossir, tossir, me dá dor no peito e volta de ar. É muito frio aqui. Seu Ademir nos convidou a ir até a antiga moradia, ali pertinho na própria ilha do Pavão. Natural de Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha, há 50 anos, do seu 70 de vida, resolveu tentar a sorte na região metropolitana de Porto Alegre. Mas a casa, depois da enchente, que chegou até o telhado, está condenada. Medo da casa cair, né? Mesmo sem poder voltar, por instinto, seu Ademir ainda fecha a porta daquela que já foi a casa da família. Se eu conseguisse uma casa, eu saía daqui. Mas consegui, que jeito? Se eu fosse dar a casa para nós aí, tá? Eu vim aqui, dar a casa, mas aí eu queria a casa. 120 dias se passaram, como é que o senhor se sente? Não, não tem nem de centro no chão, me disseram. E para auxiliar famílias que ainda estão sem lar após as cheias, o governo do estado anunciou hoje novas ações da Estratégia Integrada de Habitação do Plano Rio Grande, com investimento de quase meio bilhão de reais. A Estratégia Integrada de Habitação vai permitir a entrega de 7.500 moradias a pessoas que perderam as casas nas enchentes. Nesta terça-feira, foram lançados dois novos programas. O Porta de Entrada vai ajudar famílias com renda de até cinco salários mínimos a receber auxílio para o pagamento inicial na compra de um imóvel. Serão investidos 70 milhões de reais para garantir a assinatura de 3.500 contratos. Um programa que vai ajudar a pagar a entrada naquelas famílias que, via Minha Casa Minha Vida, tem recurso para suportar a prestação, mas não conseguem apresentar o recurso da entrada para poder adquirir o imóvel. O estado agora vai subvencionar e vai pagar 20 mil reais de entrada. Já o Programa de Gestão de Imóveis Públicos Estaduais para Habitação de Interesse Social vai oferecer bens imobiliários do estado em permuta para a construção de unidades habitacionais, além de destinar imóveis públicos para as famílias. Também está destinando imóveis do estado para fazer habitação de interesse social. É o caso do Otelo Rosa, um edifício que fica aqui na capital e a antiga extinta Casa do Estudante, que também a gente vai contratar agora, já estamos contratando, projeto e execução de obra de forma integrada para transformar esses prédios em habitação de interesse social. E também estamos querendo popularizar o acesso aos nossos imóveis do estado através de um portal de venda de imóveis do estado. Esses imóveis estarão lá justamente disponíveis para que as pessoas, acessando, possam se habilitar para participar da venda desses imóveis e adquirem esses imóveis, vão estar ajudando a financiar a política habitacional do Rio Grande do Sul. E o nível máximo do Guaíba na estação C6 do Caismauá, na capital, chegou a 5,37 metros durante a cheia de maio. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Serviço Geológico do Brasil, que investigou as cotas registradas no período. O Serviço Geológico do Brasil fez o nivelamento geométrico na região central da cidade, destacando três pontos de monitoramento e os níveis máximos obtidos no dia 5 de maio. No Caismauá, estação C6 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde a régua chegou a ser levada pelas águas, o registro máximo, 5 metros e 37 centímetros. No portão da Superintendência de Portos e Hidrovias, onde está a placa da cheia de 1941, 5 metros e 12. E na estação Usina do Gasômetro, instalada pelo SGB em maio, 4 metros e 59 centímetros. O 5,37, como eu já havia falado, é uma medição indireta. Ela tem algum nível de imprecisão mínima. Como foi feito um levantamento, dupla verificação com o Exército do Brasil, o Exército do Brasil também chegou a um valor muito próximo na região ali da estação da SEMA, que a SEMA faz o registro dela no CAIS C6. Onde está a placa de 1941, a fixada, que é na região central do CAIS, a gente teve ali uma cheia 45 centímetros superior, 45 centímetros além da marcação de 1941, que eu tenho nessa região central do CAIS. Então, sim, os valores são muito robustos, por terem sido levantados por instituições independentes em momentos independentes e termos chegado a valores muito próximos. Todos os valores são vinculados ao marco referencial mais antigo da região, chamado de RNSGE, um pino instalado na parede do armazém A7 no CAIS Embarcadeiro. O levantamento de marcas em paredes, vidraças e outras estruturas foi realizado em conjunto com o Exército e a Agência Nacional de Águas. O Guaíba apresenta diferentes níveis em variados pontos da cidade, mas as referências foram os locais em que havia uma base de dados com os registros da cheia de 41. Foi necessário esperar a água baixar para que eu conseguisse identificar as marcas nas paredes, em pontos de interesse. A partir daquela fixação dessa marca que a água deixa na parede, minha equipe de topografia conseguiu nivelar até essa marca. Por isso que a gente chama de medição indireta. Ela não foi registrada no dia nem na hora pela estação, ela foi registrada após o evento de inundação através dessas marcas de cheia. As bacias do rio Caí, Taquari e Uruguai são monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil, que é capaz de emitir alertas sobre novas inundações. Na capital, seguirá em operação a estação gasômetro, instalada durante a cheia. A intenção do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Águas é que essa estação continue a operar agora de forma indefinida. A Secretaria de Meio Ambiente possivelmente vai recuperar a sua estação no Caio C6 e a gente passa a ter dois pontos de monitoramento com transmissão em tempo real na cidade para fazer o monitoramento de cheias. Informações importantes. E a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a previsão do tempo e ainda uma entrevista sobre o aumento do reconhecimento da paternidade sócio-afetiva no país. Em Porto Alegre, mais uma noite com tempo firme. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar sobre o reconhecimento da paternidade sócio-afetiva que está crescendo no Brasil. É que com a regulamentação do reconhecimento extrajudicial diretamente em cartório, que está completando cinco anos, a paternidade sócio-afetiva ficou menos burocrática. Para entender melhor os impactos dessa medida, vamos conversar com o diretor do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, Gerson Tadeu Vivan. Gerson, muito obrigada por nos atender nesta noite. Então, primeiro gostaria de começar lhe pedindo para explicar o que é a paternidade, esse reconhecimento da paternidade sócio-afetiva e quem pode reivindicar esse vínculo. Boa noite. Boa noite. Dalva, o reconhecimento da filiação sócio-afetiva é uma filiação diferente da filiação biológica, por óbvio, né? Cujos elementos são diferentes da análise da carga genética de cada um de nós, né? Mas são elementos relacionados com a sócio-afetividade. Ou seja, como que as pessoas criam, depois do nascimento, laços que levam ao reconhecimento mútuo de uma relação de afetividade e também social. Então, sócio porque a comunidade reconhece ali uma relação de filiação e afetiva porque é interna da relação entre pai e filha, filho ou mãe e filho também. Porque pode ser tanto a mãe, uma mãe sócio-afetiva, quanto um pai sócio-afetivo. E hoje, a partir da regulamentação do CNJ, isso pode ser feito diretamente em cartório, né? Não que isso não pudesse acontecer antes, anteriormente. Não, só houve uma facilitação. Até então, demandava uma ação judicial para fazer esse reconhecimento de filiação. Sim, agora pode ser essa judicial, então, diretamente no cartório. Mas só para a gente trazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Um pai que tem um enteado, por exemplo, pode pedir o reconhecimento dessa paternidade sócio-afetiva, no caso de órfãos criados pela família. Traz alguns exemplos para contextualizar melhor, por favor. Isso. O padrão, normalmente, seriam as famílias reconstituídas, parecidas com o enteado, né? Ou seja, em função da extinção do casamento, por alguma razão, o cônjuge constitui uma nova família, tem um filho já, e esse novo companheiro ou companheira, né? Ele assume as funções ou de pai ou de mãe e aí gera essa paternidade sócio-afetiva que vai em paralelo com a filiação biológica, com essa paternidade ou essa maternidade sócio-afetiva. E isso é importante. Cujos efeitos, eles não diferem em nada da filiação biológica. É a mesma coisa. Tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ambos, né? Tanto pais quanto filhos. Mesmos direitos, então, econômicos, jurídicos, dos filhos biológicos ou adotivos, inclusive. Agora, só para tirar uma dúvida, mamãe também pode pedir esse reconhecimento ou isso é voltado realmente para a maternidade? Perdão, paternidade. Não, ela é para ambos os lados. Filhação sócio-afetiva. Perfeito. A única questão que é relevante é que não se vai reconhecer, ao mesmo tempo, uma mãe e um pai sócio-afetivo. Só vai se incluir um dos lados, certo? E a outra questão relevante é que essa filiação, ela, em cartório, só pode ser reconhecida para maiores de 12 anos de idade. Ah, pois é. Então, precisa ainda de uma ação judicial se for menor de 12 anos e que tipo de prova é necessário apresentar também para comprovar esse vínculo? É, esse caso, que a gente está dizendo efetivamente, por que que a gente precisa de uma ação judicial? Porque, para os menores de 12 anos, certo? Porque nós temos que ouvir também o menor, certo? Então, o menor, ele não tem ainda completo discernimento quando o menor de 12 anos. Mas, quando o maior, já dá para te ouvi-lo, acompanhado, claro, dos responsáveis, e captar exatamente se ele tem esse sentimento de filiação só, de ser um filho, independentemente da característica, sócio-afetivo ou não, se ele se sente à condição de filho. As provas são as provas da vida, né? Ou seja, as relações que vão se formando, como tu demonstra, a partir de fotografias, a partir das relações de dependência com o plano de saúde, responsabilidade financeira em colégio, participação em eventos importantes da vida das pessoas, como Natal, como as festas religiosas, primeira comunhão, esse tipo de coisa. e, enfim, tudo o que demonstra que ali existe uma relação onde as pessoas convivem como pai ou mãe e filho fossem, né? O que o direito passou a admitir que existem outras formas de filiação, além da adotiva e além da biológica. Isso a partir da Constituição de 88, muito embora esses estudos aconteçam desde a década de 70, que se reconhece esse tipo de filiação, mas juridicamente só a partir de 89 que isso ficou, de 88 ficou muito mais claro. Tá certo. Importante aí que a legislação também vá se adaptando às mudanças da sociedade, à diversidade das nossas famílias. Tá aí, então, o avanço dos registros de paternidade, filiação, né? Paternidade e maternidade sócio-afetiva. Muito obrigada ao diretor... Deixa eu mudar. Sim. Uma última questão que é importante que quando se faz o reconhecimento de filiação sócio-afetiva, não se exclui o pai biológico ou a mãe biológica, se inclui o pai sócio-afetivo ou a mãe sócio-afetiva, criando-se uma figura chamada multiparentalidade. Aí existirão dois pais ou duas mães e uma mãe ou um pai do outro lado. Muito bem pontuado. Essa pessoa não vai perder nada, ela só vai acrescer uma nova filiação que é reconhecida, que seria a realidade mesmo, né? Tem a filiação biológica e uma filiação sócio-afetiva que convivem. Perfeito. Esclarecido. Importante fazer essa explicação aí para que ninguém pense que o pai biológico automaticamente, por exemplo, seria excluído. Muito pelo contrário, a gente multiplica aí os afetos. Muito obrigada, então, diretor do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, Gerson Tadeu Vivan pela sua entrevista e esclarecimentos ao Redação TVE. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo. Amanhã volta a chover no Rio Grande do Sul e há risco de temporais. Veja no mapa. Um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai traz a instabilidade de volta ao Estado nesta quarta-feira. Deve chover forte, principalmente no Sul e no Oeste. O acumulado pode chegar a 50 milímetros. O dia vai ser de céu fechado no Sul e na região central. Já nas demais áreas, haverá períodos de sol. A instabilidade aumenta ao longo da tarde e há risco de temporais. As temperaturas sobem mais na metade norte. Variação entre 12 e 19 graus em Porto Alegre. Mínima de 14, máxima chegando a 28 em Caxias do Sul. E os termômetros vão dos 11 para os 26 graus em Passo Fundo. E vamos falar de cultura? Um ciclo de cinema na Sala Redenção, em colaboração com o Goethe Institut, celebra os 200 anos da imigração alemã. A seleção pode ser conferida até o final de setembro. Identidades em deslocamento, migrações na Alemanha contemporânea, é uma amostra que oferece oportunidade para refletir sobre o fenômeno migratório na Alemanha atual. Através de uma seleção de filmes que abordam a complexidade da afirmação de identidades nas interações culturais dos imigrantes, o público é incentivado a ampliar sua visão sobre as experiências de deslocamento. Os filmes selecionados exploram temas como a busca por pertencimento, o impacto da discriminação assumida em situações de deslocamento forçado, a interação, as relações entre memória e passado, as transformações do presente e oferecem uma visão sobre a cultura musical dos imigrantes turcos na Alemanha. A entrada para a programação é gratuita e aberta ao público em geral. Informações na tela. E Sônia Porto, a rainha da era do rádio, é a dica do dia de documentário para se assistir online e gratuitamente sobre uma personalidade cultural importante da região sul do estado. O corte de 15 minutos realizado por um grupo de estudantes dos cursos de cinema e música popular da Universidade Federal de Pelotas apresenta um pouco da trajetória da cantora Soninha Porto, nascida em Rio Grande, mas radicada em Pelotas, que encantou a noite em bares e eventos culturais. Figura emblemática da música brasileira, ela começou a cantar profissionalmente aos cinco anos de idade, imitando Carmen Miranda em programas de rádio no Rio Grande do Sul. Pode ser a criança do meu coração Sua carreira se destacou ao longo da era de ouro do rádio brasileiro quando ela se apresentou ao lado de nomes como Calbi Peixoto, Ângela Maria e Nelson Gonçalves. Sônia é reverenciada por sua versatilidade, interpretando músicas que vão do erudito ou popular. Filha de família de músicos de grande reconhecimento na cidade do Rio Grande, Sônia Porto é tida como uma das mais talentosas divas da era de ouro do rádio brasileiro em plena atividade artística no estado. Ela me deixou o odor É minha só não é demais Ninguém Aos outros eu devolvo a dor O Redação TV vai ficando por aqui e a gente encerra com o clipe da cantora e compositora Ana Matiello que se apresenta daqui a pouco às oito da noite no sarau elétrico do Bar Ocidente em Porto Alegre na sequência as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia Boa noite e até amanhã Tchau, tchau Ando a galope no vento Cruzando pampa enorme Sou a coxilha que dorme solita No descampado Sou o fugir triste do gado Que derrumo das saguadas Sou noites enluaradas Desde meu chão colorado Saí das entranhas da terra Sou um pouco de areia e lama Ouço uma voz que me chama Quase em silêncio profundo Sou o velho sonho oriundo Dos tempos da mocidade Sou lasca De uma saudade Que vem lá do fome